Muita gente vem me perguntando se pra assinar a plataforma, só com cartão de crédito. Ah, Geraldo, mas eu não tenho cartão. Ah, Geraldo, eles não me liberam do limite. Ah, não tem mais desculpa. A gente foi atrás e encontrou a melhor opção pra você. O F7 é um banco digital que vai lançar um aplicativo novinho. E a gente conseguiu uma parceria foda pra você. Quem fizer pré-cadastro agora, através do meu link, vai ter prioridade total na criação de contas e benefícios exclusivos. Então, clica no meu link, é muito simples. E-mail e telefone. Não precisa de CPF, endereço, nada disso. Não perde essa oportunidade única de apoiar a gente nessa parceria. Porque o F7 é um banco que começa com F e não é à toa. É só pra quem é foda. Tamo junto!